Você está curtindo o CD volume 30 do Pancadão GD Som Closed my eyes, I'm fading with the light Did you always see me in the dark? Even though I didn't let me stay Should I never let you bring my heart? No, there's nothing left for me to say Can you see me in the silence with me? No, there's nothing left all we used to be That's okay, that's alright Go ahead and move for life That's okay, that's alright Even though I didn't let me stay at the side, the side, the side Pancadão GD Som A melhor e maior potência do Piauí Pancadão GD Som Com o comandante Frank DJ A maior estrutura reggae do Piauí Pancadão GD Som Pancadão GD Som Pancadão GD Som Bancadão de edição Bancadão de edição A potência do reggae sem emitir A maior e melhor estrutura reggae do Piauí Está na área Bancadão de edição A número 1 do coração da massa regueira